e assistam essa decoração pessoal então vamos passando a base agora a gente vem com lua pelo lado da empala em duas unhas nas demais vamos passar o meia de seda da dailos e vamos com a segunda camada passando do meia de seda e fazendo a palitação eu passo o palito de um lado para o outro sempre passo ele começa no cantinho vem agora com prenda natural da colorama passando no dedo da decoração e vou fazendo a palitação até que pare de escorrer vem agora com a segunda camada do prenda natural no dedo da decoração e fazendo a palitação até parar de escorrer vamos agora com a terceira camada no minguinho só passei três tá do meio de seda agora que a gente vem com a terceira no indicador e no polegar serão quatro camadas tá porque ele ficou bem ralinho e ele manchou aqui a gente vai colocar um glitter então a gente vai limpar esse esse daqui é o mix da jo que eu comprei tá o glitter e que vocês apertam lá no potinho e vem apertando sobre a unha tem que estar não tão seca nem tão molhada vamos agora com o grace da da colorama eu venho passando o palito ele é um furta-corro ele é lindo tá e agora a gente vem com a quarta camada no indicador no polegar do meia de seda tá não ficou grosso e secou super rápido e olha só para vocês verem e vamos vir agora com o extra brilho da impala tá eu já deixei um extra brilho lá escrito com glitter para mim passar só nos glitter vem agora com esse adesivo lindo da laís adesivos já cortei o excesso dele e agora eu venho ajeitando ele na unha com a unha seca tá e nos 90% da unha seca vem agora com o extra brilho e vem fazendo a palitação e até que pare de escorrer e vamos passar mais uma camadinha do extra brilho é em cima do glitter tá para ele ficar bem brilhoso e mais uma camada em cima do adesivo e ele ficar com brilho perfeito e fazendo a palitação agora aqui a gente vai passar a cola tech bond 793 e vamos vir colando essas joinhas da mix da jo e vamos colocando os caviar ó ajeitando sobre a unha agora a gente vem com o extra brilho também nela e passa nela ali até que pare de escorrer ó nas outras unhas não vou passar extra brilho tá e olhem só como que ficou me conta aí o que vocês acharam tá eu achei linda essa unha comenta, compartilha e não esquece de curtir um beijão